Item 7, processo 48.544-68, 2016-34. Ingrimento administrativo interposto pela SEB Distribuição S.A., com vistas à anuência prévia para reconstituição de garantias para fins de repactuação de dívida com cotas da conta de desenvolvimento energético. Diretor relator, doutor José José Rosa. Senhoras e senhores diretores, esse é um pedido da SEB, que é semelhante ao da SEB, com a diferença apenas de que ela não pediu para as cotas vincendas. Então, eu não sei se os senhores concordam, eu vou ler os valores, e eu acho que seria melhor, até porque senão eu vou repetir, porque os argumentos são os mesmos. Então, trata-se de pleito com vistas à anuência prévia na ANEL, uma vez que a SEB pretende oferecer seu recebível em garantia de repactuação de dívidas com cotas CDA no valor de R$ 125.240.000. Então, isso é relativo ao ano passado. Nós temos aqui, eu estou no item 21, as condições de operação, então, o valor de garantia. Então, é uma seção fiduciária de recebíveis. Estou nessa tabelazinha que está tendo, que tem aqui. Direito emergente de concessão e valor equivalente de apuração. Então, R$ 125.240.000. Os encargos da SELIC, um prazo de carência de três meses de outubro a dezembro, e um prazo de amortização de janeiro a dezembro de 2017. É a diferença, vocês viram que, no caso anterior, é de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017. Lá são 11 meses, aqui são 12. Então, o pagamento principal lá no 22 já começa em janeiro e termina em 2017, aplica-se até a SELIC. Então, a motivação do pedido da doença decorre da intenção da SELIC de negociar o parceramento passivo setorial, com viser regularização de suas obrigações setoriais e a consequente habilitação no processo de revisão tarifária periódica. Segundo o alegado, o implemento em questão resultou a atraso da assinatura do quarto termo aditivo, cuja data estava prevista para 8 de julho de 2017, mas só se concretizou em 9 de dezembro de 2017. A empresa pondera que o período de 5 meses que ficou sem cobertura contratual ficou impossibilitado de obter recurso do mercado financeiro para atender obrigações setoriais, incluindo o pagamento e fornecimento de materiais e serviços associados à prestação. E, adicionalmente, a SELIC informou que, a partir de abril de 2016, vem recolhendo todos os montantes e cumprindo com as demais obrigações. Ou seja, ela ficou esse período só, sem pagar, depois ela começou a pagar regularmente a partir do momento que ela assinou o contrato de concessão. Então, é só para esse período que ela pretende que seja parcelado esse montante de R$ 125 milhões. E eu estou trazendo com a concordância da mesma forma que fizemos no caso da SELIC. Então, pelo exposto e considerando que, quando o processo em tela, voto por deferir o requerimento administrativo interposto pela SELIC distribuidora, com vista à anuência para a constituição de garantia para fim de repactuação da dívida de R$ 125 milhões e R$ 240 mil, com cotas da CDE, e, por consequência, autorizar a Eletrobras celebrar o respectivo contrato de parcelamento de dívida. É o voto. Eu também acrescentei o valor aqui. Só acrescentei o valor. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por deferir o requerimento administrativo interposto pela SELIC distribuição S.A., SELIC D, com vistas à anuência para a constituição de garantias a fim de repactuação da dívida no valor de R$ 125 milhões e R$ 240 mil, com as cotas da CDE, e, por consequência, autorizar as centrais elétricas brasileiras Eletrobras a celebrar o respectivo contrato de parcelamento de dívida. Solicito que o secretário chame o próximo item da pauta. E, por exemplo, o secretário chame o próximo item da pauta.